O que você precisa para se vestir bem é aprender a montar looks. Então hoje eu começo uma série sobre looks para te ajudar desde o erro até o look final. Olá, eu sou a Karol Star, personal stylist. Seja muito bem-vindo ao meu canal e não deixa de se inscrever. Toda semana tem vídeo aqui para você. Deixa o seu joinha, porque quanto mais joinha eu recebo, mais o YouTube divulga o nosso vídeo. Então eu conto com você que está caminhando aqui junto comigo. Agora, se você quer aprender a se vestir, a montar looks com maestria, de uma vez por todas, usar tudo o que tem aí no seu guarda-roupa, acessa agora estilosemregras.com. Eu tenho um curso só de montagem de looks para você conseguir usar tudo o que tem no seu guarda-roupa e passar a usar um look novo todo dia. Hoje eu começo uma série sobre looks. Eu recebo muitas mensagens aqui, muitos questionamentos de mulheres que têm dúvidas sobre looks para ir para casamento, para festas. A grande verdade é, se você não sabe montar looks, você acaba sempre comprando um monte de roupa nova e não consegue sair daquele lugar comum. E hoje eu vou falar por que que os seus looks são sempre tão sem graça. Você tenta melhorar o look, tenta fazer alguma coisa diferente, mas não consegue. Olha a internet, vê um look de inspiração, não consegue reproduzir. E hoje eu vou te falar por que que isso acontece. O primeiro motivo que faz com que os seus looks sejam sempre muito sem graça é porque você continua usando sempre calça, blusinha e sapatilha, ou um sapato baixo. Seu look não tem criatividade, você não joga uma sobreposição, não joga um acessório, não faz um trabalho de cores nesse look, você não varia as modelagens das peças. Então, você sempre usa o mesmo corte de calça, o mesmo corte de blusa, o mesmo tipo de sapato. É claro que, se você já sabe que alguns cortes vestem bem em você, você pode investir neles. Mas vamos variar aí a cor, o tecido. Você pode, apesar daquela modelagem dar certo, testar mais de uma modelagem para variar esse look e você sair daquela mesmice, daquele look super sem graça. O segundo motivo que faz com que seus looks sejam muito sem graça é porque no seu guarda-roupa não tem nada que te representa. O que é isso? Você abre o guarda-roupa, tem um monte de tipo de peça, peças da moda, peças que você viu, comprou em promoção, geralmente, ou que você saiu com uma amiga e ela te indicou, mas aquilo não tem nada a ver com você ou você não tem lugar para usar. E aí, quando você tenta inovar utilizando essas peças do guarda-roupa, você não consegue. Por quê? Aquelas roupas não têm nada a ver com você, então você se força a usar, não consegue e acaba voltando para o mesmo tipo de peça. Você sabia que existe uma pesquisa que a maioria das mulheres utiliza apenas 30% do guarda-roupa? Então você pode também, que é o outro motivo, está engessada somente nesses 30% e não consegue explorar o restante do seu guarda-roupa. E esse é um outro motivo. Se você está com esse visual engessado, é porque você está usando só um pouquinho de peças do seu guarda-roupa. Então vamos começar a ampliar o olhar aí e tentar pegar aquelas peças que você não usa há muito tempo e misturar de uma outra maneira. Que isso me leva ao outro motivo, que é você não misturar as peças. Ou seja, você não pega uma peça, uma blusa e usa com uma calça diferente, depois com uma saia diferente. Você sempre usa aquela mesma blusa com aquela mesma calça. Muitas mulheres saem para comprar e compram um look pronto da vitrine e acabam utilizando sempre daquele jeito que viram na vitrine. Não colocam essa peça para misturar com outras possibilidades do seu guarda-roupa. O outro motivo é porque você não faz combinação de cor. Você usa sempre ou tudo muito preto, ou tudo muito neutro, ou só usa o mesmo tipo de cor. Tem gente que é muito viciado numa cor só, sei lá, azul marinho, só usa azul marinho. Ou sempre faz aquele mesmo tipo de combinação. Vale a pena você olhar na internet, tem um monte de formas de combinar cor que você encontra e você consegue misturar de uma forma diferente. O outro motivo é porque seu guarda-roupa tem muita peça estampada. E peça estampada é muito difícil de combinar, não tem jeito. Se você tem aquele monte de peça estampada, você acaba sempre usando a blusa estampada com uma calça jeans ou com uma calça preta. E aí você está sempre do mesmo jeito. E aí, e você? Você conseguiu se identificar em algum desses erros aí que está fazendo seus looks ficarem completamente sem graça? Conta aqui que eu quero saber. Se você sabe de algum outro motivo que deixa o look super sem graça, escreve aqui que eu também estou querendo saber. Não perca os próximos vídeos que eu vou começar a falar agora só sobre looks para você conseguir montar looks incríveis com as suas peças. Agora, se você quer aprender a se vestir de uma forma muito criativa, acessa lá estilosemregras.com e vem fazer um curso de montagem de looks comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.